Bom dia a todos. Havendo o quórum fundamental, eu declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós recebemos aqui, caros colegas, algumas correspondências e outros documentos que eu faço a leitura aqui agora e também a discussão. Um deles, aliás, é um documento para conhecimento de todos. Nós recebemos o ofício SEDICA SDS 035 2021, de 17 de março agora 2021, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando a indicação de um membro da comissão para compor o Comitê Gestor Estadual do SIPIA, CT, Sistema de Informação para Infância e Adolescência. E aí eu submeto aqui a vocês, primeiro, ver se algum colega gostaria de participar, tem interesse em participar, ou então escolhemos alguém. Alguém gostaria de participar? Deputada Dirce? Pode ser? Eu não estou... está sem som. Pode ser, Marlene. Então, está bom. Ou alguém... Pode ser. Porque eu não sei se o som estava desligado e eu não ouvi ou ninguém se manifestou. Acho que ninguém se manifestou mesmo. Então, deputada Dirce, pode ser? Os demais colegas concordam? Ok. Então, deputada Dirce será a nossa representante para compor o Comitê Gestor Estadual do SIPIA, CT, Sistema de Informação para Infância e Adolescência. Discussão e votação. Nós temos na ordem do dia hoje uma discussão e votação de dois requerimentos. O primeiro deles é de minha autoria, solicitando uma audiência pública para debater com os órgãos do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual. E eu também não coloquei aqui, mas até sugiro aqui também que seja colocado, submeto à apreciação dos colegas, que a gente inclua também a FECAM, porque a ideia é trazer esses órgãos estaduais para que a gente possa primeiro fazer um diagnóstico da situação no Estado de Santa Catarina e também definir ou decidir ou discutir ações efetivas contra a violência que sofrem aí diariamente, como a gente tem visto na mídia. E todos nós conhecemos casos, então, a violência que sofrem as crianças e os adolescentes diariamente aí. Então, vou fazer a leitura do requerimento para a gente poder colocar em discussão e votação aqui na sessão. Requerimento à deputada que esse subscreve com a para no artigo 164, caput, combinado com o artigo 88, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, requer a realização de audiência pública para debater com os órgãos do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público Estadual, ações efetivas contra a violência que sofrem diariamente as crianças e os adolescentes. Ressalta-se a necessidade de estabelecer mecanismos que possam identificar os reais índices de violência praticada. Percebe-se, em estudos, que houve uma redução desses índices no período da pandemia da Covid-19. Contudo, esses estudos apontam para uma subnotificação das ocorrências de casos registrados. Então, eu submeto aí à aprovação dos caros colegas, além do requerimento em si, mas também à inclusão da convocação, ou do convite à FECAM, para que ela também possa participar dessa audiência pública. De acordo, presidente. Todo mundo de acordo? Alguém gostaria de discutir? De acordo também. Então, muito bem. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Todos favoráveis? Então, aprovado o requerimento. Também temos aqui o requerimento da deputada Luciane Carminati, que solicita a audiência pública para tratar do projeto de lei número 133-2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. A audiência poderá ser realizada em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que já aprovou a realização de audiência sobre o mesmo tema, pois o referido PL ainda tramitará nessas duas comissões. Vou ler aqui também o requerimento dela, para que os colegas tenham conhecimento do teor completo do requerimento. A parlamentar subscritora, comparo nos artigos 162, 163 e 164 do Regimento Interno, requer que, depois de ouvido o colegiado da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja encaminhada a realização de audiência pública para tratar do projeto de lei número 133-2019, que dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. A audiência pública poderá ser realizada em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que já aprovou a realização de audiência sobre o mesmo tema, pois o referido PL ainda tramitará nessas duas comissões. A referida audiência pública, se aprovada, será realizada nos termos do ato da Mesa 204-2020, que dispõe sobre a realização de audiência pública virtual no âmbito da Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional relacionada ao novo coronavírus. Então, também, submeto à apreciação dos caros colegas o requerimento da deputada Luciane Carminati para fazermos essa audiência pública conjunta com a Comissão de Educação virtual para discutir a necessidade da... Aliás, o projeto de lei 133, mas que trata da importância de se ter da contratação de profissionais na área de psicologia para a rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina. Alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, o coloque em votação. Não havendo ninguém... Aliás, quem for favorável permaneça como está. Está aprovado o requerimento. Temos também um outro requerimento aqui, que, na verdade, eu vou pedir para retirar, porque ele também é de minha autoria, mas na condição de presidente da escola do Legislativo. E eu vou retirá-lo hoje, porque ainda tem uma discussão interna na escola que a gente precisa fazer, mas a ideia é fazer uma parceria entre a escola e essa comissão para discutirmos com alguns programas da escola, principalmente o vereador Mirim e o Parlamento Jovem, uma forma de a gente conseguir, de a gente transformar ou estimular os jovens que participam do Parlamento Jovem do Vereador Mirim a serem multiplicadores de cursos ou, enfim, de formação ou de... Essas crianças, nas escolas, possam disseminar a ideia da importância de, primeiro, reconhecer o que é violência contra criança e adolescente, reconhecer os casos e conhecer os procedimentos, saber o que fazer para denunciar. Mas aí, para isso, a gente ainda vai estudar melhor como fazer isso. E aí, depois, eu submeto também à apreciação aqui dos caros colegas da comissão para que a gente possa fazer isso de forma mais concreta e já com uma ideia mais bem formulada. Então, por isso, eu retiro hoje de pauta esse requerimento. Nós temos aqui um parecer pendente de votação, que é de um projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a distribuição gratuita de aparelho medidor de glicose, que dispensa sangue para crianças inseridas em programas de educação para diabéticos. Esse projeto, na verdade, ele já tramitou pela Comissão de Justiça, onde o relator foi o deputado João Amin, foram feitas diligências e o projeto foi aprovado por unanimidade. Ele também passou pela Comissão da Saúde, que foi relatado pelo deputado Valdir Cobalquini e aprovado por unanimidade. Já aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi designado como relator o deputado Valdir Cobalquini, que apresentou o parecer pela aprovação e, ainda no ano passado, teve um pedido de vista coletivo concedido ao deputado Jessé Lopes, que não é mais membro da Comissão. Dessa forma, ele pode ser colocado em votação aqui, porque já foi aprovado o parecer do relator Cobalquini, o deputado Cobalquini foi aprovado, foi pela aprovação no ano passado, mas, como o deputado Jessé pediu vistas e agora não é mais membro dessa Comissão, nós podemos colocar aqui em votação o relatório favorável do deputado Valdir Cobalquini, já previamente apresentado numa reunião da Comissão, ainda no ano passado. O que eu sugiro, o que eu submeto à apreciação dos caros colegas é se os colegas preferem que a gente dê vistas coletivo a todos, para que todos possam conhecer melhor o projeto e aí na próxima sessão a gente vota, ou se, uma vez tendo sido favorável o parecer do deputado Cobalquini, a gente já coloca em votação hoje mesmo. De minha parte, presidente, podemos botar em votação, sim, o projeto já tem um tempo que está tramitando, tem pareceres favoráveis, de minha parte é ok. Também posso ler o relatório do deputado, caso alguém queira ter mais informações e a gente votar, ou então? Deputada Dirce também? Sim? Concordo, pode votar em votação. Fernando Crelli? Sim. Também, também, abro mão de vistas e colocamos em votação. Deputado Jair Mioto? Sim, senhora, presidente, de acordo. Então, acho que temos todos, deputada Dirce. Então, vamos colocar em votação. Quem for a favor do relatório favorável do deputado Valdir Cobalquini, permaneça como está. Todos favoráveis, o parecer do deputado Valdir Cobalquini aprovado. Dando continuidade à nossa pauta de hoje, passo a palavra para o deputado Jair Mioto, que eu já vi que está aí, está aí, deputado Jair Mioto, para apresentação de matéria sobre a sua relatoria, projeto 169.3, de 2019. E 19. É isso. Agradeço, presidente. Por favor, deputados, Jair. Obrigado, parabéns, deputada Marlene, pela condução da reunião. Senhores deputados, trata-se do projeto 0169.3, de 2019, de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadores de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. A justificativa, o autor destaca que a proposta objetiva é trazer diversos benefícios para as crianças, permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera a resiliência, melhora a atenção e concentração, melhora a expressividade, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, estimula a convivência e a sociedade, melhora a saúde, entre outros. Foi lida no expediente, foi encaminhada a Comissão de Constituição e Justiça, que fez um dirigenciamento à Secretaria de Ação e Assenso Social, Trabalho e Habitação, à Secretaria de Educação e à Federação Catarinense dos Municípios, à Procuradoria do Estado e à Fundação Catarinense Educação Especial. Após as manifestações dos referidos órgãos públicos, o relator, deputado Maurício Kudlack, apresentou a emenda substitutiva global para adequar a terminologia utilizada quanto ao público-alvo da medida substituindo crianças portadoras de deficiência por pessoas com deficiência, conforme determina a Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Seguindo sua tramitação, apontou nesta Comissão Direitos da Criança e do Adolescente. De análise dos autos, no âmbito dessa comissão, enfoque nas disposições contidas no artigo 88.44.3, ambos do Regimento Interno, constatando que a proposta e apreciação reveste de relevante interesse público na medida em que busque disponibilizar locais seguros e acessíveis para lazer de crianças com deficiência, promovendo a sua interação social. Quanto à emenda substitutiva apresentada pelo relator, tendo necessária a apresentação de uma sub-emenda, haja vista que na correta intenção de aprimorar a terminologia, foram cometidos alguns equívocos de técnica. A saber um, a medida deve tratar, como originalmente oposto, de crianças com deficiência e não genericamente de pessoas com deficiência. E a emenda deve reprisar o escopo da proposição original, apenas alterando a terminologia crianças com deficiência. E três, ferido de vacância previsto, deve ser contido em dias, não em anos, como estava no projeto. Faça necessário rever alguns lapsos manifestos. Ante o exposto, vez que, atendido o interesse público, nos termos do artigo 144.3, o Realesc vota no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto na forma da sub-emenda substitutiva global que ora apresenta. Era isso, senhora presidente. Então, para parecer favorável, apenas com algumas adequações de terminologias. Muito bem. Em discussão, o parecer do deputado Jair Mioto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, que eu estou vendo aí também, deputado Sérgio Mota, bom dia. Temos aqui matéria extra-pauta, deputado Sareta. Bom dia, posso fazer o relatório? Pode fazer o relatório, por favor. Ok. Trata-se do PL, projeto de lei 343.02020, que altera o anexo primeiro da lei 17.335, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas comemorativas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a data alusiva ao dia estadual do combate ao trabalho infantil, originalmente celebrado no dia 11 de outubro, para o dia 12 de junho, é de autoria da deputada Dirce Heidtcheider. Basicamente, portanto, é a alteração do dia estadual de combate ao trabalho infantil, transferindo do dia 11 de outubro para o dia 12 de junho. Eu vou extrair aqui da justificativa da autora a seguinte parte. A atualização e adequação da legislação estadual tem por fito seguir diretrizes da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que no ano de 2002 instituiu o dia 12 de junho como sendo o dia mundial de combate ao trabalho infantil, após a apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil no âmbito da Conferência Anual do Trabalho. Portanto, a deputada pretende unificar a data, transferindo do dia 11 de outubro, melhor dizendo, para 12 de junho, que é a data instituída pela OIT. A matéria foi aprovada já com uma emenda modificativa visando apenas adequar a técnica legislativa. Nesse sentido, eu profiro o voto também pela aprovação do projeto de lei 343 com a emenda modificativa de folhas 10. Esse é o parecer, senhora presidente. Coloco em discussão. Deputada Dirce, quer discutir, já que é autora do projeto? Bom, presidente, eu acho que o deputado Naudi Sarita já fez realmente todas as referências que tinham que ser feitas com relação a esse projeto. entendemos que, da importância que é unificar as datas, até por conta de não haver tantas datas e meses diferentes, é muito importante essa unificação. E meu voto, com certeza, pelo fato de ser proponente, meu voto é favorável. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 0343.0 2020. Mais algum assunto, alguém, algum projeto extrapauta? Não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Um abraço e bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia.